Música Passou esses oito para nove anos e quando a gente pensa em alguma coisa ainda algo tranca a nossa voz Quando cheguei na contagem 30 de amigos eu não contei mais não procurei mais saber quem tinha falecido mas eu perdi uns 30 amigos e eu pensei assim, poxa, eu estou aqui assim, uma porta que não abre eu vou morrer aqui dentro, eu não vou morrer aqui A luta não foi só no dia pela nossa vida, mas também foi pós-quiz então a gente foi vencendo batalha por batalha e eu não digo eu porque a gente é todos nós mesmo tanto eu como os outros sobreviventes então acredito que a gente teve que se superar a cada hora, a cada dia transformar aquela dor em luta e não deixar cair no esquecimento A responsabilidade de julgar tanto os juízes do primeiro grau os juízes do tribunal do júri os promotores, autoridades policiais peritos, testemunhas todos de alguma forma sentem o peso dessa responsabilidade a gente voltou a crer que as possibilidades e que a justiça seja feita nesse caso acendeu uma luz no final do túnel e essa luz está ficando para nós mais clara, mais forte cada dia que passa mais é isso também